Olá caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a trilha dos persegueiros. A gente estava fazendo a nossa rota pela costa do Arroio Pelotas, teve que fazer um desvio e acabou aqui. E se você quer conhecer essas paisagens maravilhosas com a gente, já sabe né? É só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Nós estamos no município gaúcho de Pelotas, no distrito do Quilombo. Mais precisamente na estrada da Igreja de Santa Maria. Aqui pra trás da gente, bem pertinho, fica a comunidade de Santa Maria do Sul, que nós visitamos no episódio anterior. Então se você quiser saber como a gente chegou até aqui, eu vou deixar esse episódio linkado aqui em cima no card. Mas pra situar vocês um pouquinho melhor, essa estrada que tá cruzando o nosso caminho aqui na frente é a Estrada de Santa Maria. É uma estrada que vai margeando o Arroio Pelotas e é essa que nós vamos usar pra chegar no nosso próximo destino. E pra quem é novo por aqui e tá meio perdido, nós começamos a fazer um roteiro que foi sugerido por um inscrito aqui do canal. Esse já é o terceiro vídeo que a gente tá fazendo dessa série. Lá no primeiro vídeo a gente descobriu uma prainha super bonita. No segundo a gente foi aqui na comunidade Santa Maria do Sul. E no terceiro a gente tá indo em outro destino que foi sugerido pelo Vanderlei também. Abraço Vanderlei! E pra chegar nele agora, a gente vai ter que pegar a nossa direita aqui na Estrada Santa Maria. E bora lá! E bora lá! Agora aqui nessa bifurcação pessoal, se a gente seguir em frente, a gente continua na Estrada Santa Maria. E dobrando a direita a gente pega a Estrada de Santa Áurea. O roteiro que nós fizemos passava exatamente pela Estrada de Santa Maria, margeando o Arroio Pelotas. Só que a gente dobrou e eu vou explicar pra vocês por quê. Um morador nos avisou aqui que aquele trecho de estrada ali pela Santa Maria tava muito ruim. Vamos chegar da mesma forma no nosso destino, só que pelo outro lado. E aí pessoal! Como eu falei pra vocês, aqui nós estamos na Estrada Santa Áurea. Nesse caso aqui, ela foi uma alternativa um pouco melhor pra gente, porque ela fica numa parte mais elevada do que a Estrada de Santa Maria. Isso porque a Estrada de Santa Maria vai margeando o Arroio, né? Então a tendência dela tá um pouquinho pior, principalmente em época de chuva, é maior. E vocês se lembram que a gente tava no Distrito do Quilombo? Então, um fato curioso é que essa estrada aqui serve de limite entre dois distritos. O Quilombo, que tá na nossa direita, e o Rincão da Cruz, que tá na nossa esquerda. O Rincão da Cruz é um distrito super marcado, tanto pela colonização alemã quanto italiana. Aqui a gente já conversou um pouquinho sobre isso no episódio sobre a colônia São Manuel. Em que a gente mostrou um pouco sobre a produção de uva aqui do distrito, vocês estão lembrados? Pra quem não assistiu ainda, esse episódio vai ficar linkadinho aqui em cima no card. Vale a pena assistir esse episódio, porque a gente descobriu um colipague. É um passeio super legal. Mas enfim, como vocês podem ver aqui agora, esse distrito não é só conhecido pela produção de uva. O nosso caminho todo tá sendo enfeitado pelos pêssegueiros. Então segue essa dica, se tu tá pensando em visitar aqui essa região, a melhor época é a da floração do pêssego, que acontece entre fim de julho e início de agosto. Mas é claro, né? Vai depender muito do clima. Então às vezes acontece a floração um pouco antes, às vezes um pouco depois. De qualquer forma, essa é uma região com potencial turístico muito grande. A gente vai conversando sobre isso agora no caminho. Bora lá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chegando aqui, pessoal, a gente tem duas alternativas, direita ou esquerda. Essa na nossa frente é a estrada do Toledo. Indo pela direita, a gente volta para o quilombo. E dobrando a esquerda, a gente entra definitivamente no Rincão da Cruz. E é para lá que a gente está indo. O distrito do Rincão da Cruz é relativamente novo. Ele foi criado e anexado ao município de Pelotas em 1988. E lá no ano de 2000, ele tinha cerca de 2.400 habitantes. E apesar de ele ser um dos distritos mais distantes da sede do município de Pelotas, ele consegue ser acessado direto pela BR-392, o que facilita muito o acesso. E além de todos os atrativos turísticos vinculados à colonização italiana, que a gente já mostrou e que a gente ainda vai mostrar aqui no canal, porque só um pequeno spoiler para vocês. O lugar para onde a gente está indo agora era um moinho italiano que foi desativado. Além disso, aqui para o lado da Santa Áurea, ainda tem esses persegueiros que formam caminhos lindos durante a época da floração. E só isso aqui já é uma atração à parte, pessoal. Está valendo muito a pena o nosso desvio de hoje. Inclusive, aqui um pouquinho mais à frente, ainda na estrada do Toledo, tem uma pista de motocross que promove eventos chamados Trilha dos Pessegueiros. Para você que curte, o Facebook deles vai ficar aqui na descrição do vídeo. E olha só, pessoal. Aqui a gente já encontra o Arroio Pelotas. Ele está indo aqui para a nossa esquerda, que é onde fica a estrada de Santa Maria. Essa casa antiga, bonita aqui da esquina, está marcada no mapinha da prefeitura como sendo um armazém. E é justamente aqui nesse ponto que a gente vai dobrar à esquerda para pegar a estrada da Caneleira. É ela que vai nos levar de volta para o nosso rumo, para perto do Arroio Pelotas. Arroio Pelotas. Arroio Pelotas. Arroio Pelotas. Pessoal, depois dessa baita dessa volta, encontramos novamente a estrada de Santa Maria. Ela fica aqui à nossa esquerda. Se a gente seguir para a direita, a gente continua pela estrada da Caneleira. Para a gente se localizar aqui, se a gente seguir pela estrada da Caneleira, daqui a menos de um quilômetro e meio, a gente chega na rótula de acesso ao Mou Redondo. Isso na BR-392, tá, pessoal? Nós estamos muito pertinho mesmo do acesso ao Mou Redondo. E se tu quiser fazer o caminho inverso, entrar por aqui para chegar na estrada de Santa Maria, vindo pela BR-392 no sentido Pelotas-Canguçu, tu vai chegar na rótula de acesso ao município de Mou Redondo e vai pegar à direita. Ou seja, ao invés de entrar no Mou Redondo, vai pegar o caminho contrário. Essa já é a estrada da Caneleira. Aí vai dobrar na primeira direita, vai andar um pouquinho e vai chegar nesse ponto aqui onde a gente está, nessa casa abandonada. Essa construção está abandonada, mas não é essa que a gente veio visitar ainda. O moinho fica mais adiante. Só que o nosso desvio de hoje foi tão bonito que mereceu um episódio próprio dele. Vou cortar ele aqui para não ficar muito longo e a gente se vê direto lá no moinho no próximo episódio. Bora para a estrada de Santa Maria? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri